Sinto o dedo no like, estamos aqui com imagens diretamente da SEACA, a central de abastecimento de Caruaru, o lugar de comprar barato pessoal. E por aqui a gente tem, olha quanta manga. Aqui também a gente tem manga. Mas tem quanta caixa da manga padrão? Tem quanta caixa? 70 reais aqui gente, olha que tipo de manga é essa padrão? Essa é a manga Tommy, a manga bem docinha né? Essa é doce, doce doce que tem açúcar. Doce doce como vela. E quem quiser comprar uma manga de qualidade... Vem aqui na barraca do Zé Luiz. Olha aqui, o Zé Luiz falou que é 70 reais a caixa. Obrigado aí seu Zé. A gente vai girando e por aqui tem manga até umas horas pessoal. Olha quanta manga né? Aqui também a gente tem laranjas. Qual é a média de preço da caixa padrão? 50 e 45. Essa aqui que tipo de laranja é? É, apocã e cravo. Olha a cravo também é o mesmo preço? É o mesmo preço. Agora tá bem docinha né? Tá bem docinha, bem docinha. E quem quiser comprar uma laranja de qualidade... Eu vim aqui falar com o Zé. É só vim na ceaca? É, só vim na ceaca. Apocã é o mesmo preço? 50 e 45. Ah, 50, 50 reais aqui gente. Agora tá uma lapa de laranja né? Ah, grande, é, graúda. Obrigado aí seu Zé. E aqui tem a cravo pessoal, tá um cheiro viu? A gente tá direto da ceaca. E aqui tem manga. E aqui tem manga até umas horas. Olha só. Olha a quantidade de manga pessoal. Aqui também a gente tem o famoso limão né? E o maracujá pessoal. Aqui o caba tomou suco. Fica calminho, calminho. E aqui também tem, olha só rapaz. Aqui tem a uva. Tá de conta alemão? Bom dia. A uva é 70 reais, capuzado. Essa é a uva Vitória de 2ª. A de 1ª hoje a gente não tem. A gente tem amanhã aqui o carro no Mercadoria 9. Quantos quilos é uma caixa dessa? Essa daí dá uns 25 quilos. A de 1ª é 20 quilos, custa 115 reais. Agora vocês estão com o estoque de manga aqui? Não, a manga a gente vende bem aqui. Considerado né? É. Tá de conta a caixa alemão? A manga é 60 reais, manga palma. A manga quente de 50 e a manga de segunda de 50. A caixa? A caixa. Telefone de contato do box? É 981 0... 8109 9141. 81 0... 8109? 81 0... 8109 9141. O patrão já experimentou, a uva tá doce, né patrão? Doce, mesmo que açúcar. Eita rapaz, tá aprovada. Tá. Olha aqui pessoal, quem quiser comprar pode entrar em contato. Obrigado hein? Tem que comprar não é daquela que bota na boca e sacode no mato não, é mesmo que açúcar. Essa aqui dá vontade de chupar mais, né patrão? Olha aqui pessoal, a gente tá mirando da seca. E tome mercadoria. Olha as mangas aqui ó. Olha lá. É uma fartura de manga pessoal. E aqui também tem a macaxeira. Olha a macaxeira aqui ó. E vamos girando. Aqui a gente tem um setor só de laranja pessoal. Olha quanta laranja por aqui ó. Olha lá. Deixa você ver como é que tá o preço aqui, né? Deixa você passar por lá de cá pessoal. Tá a partir de quando hoje a laranja, patrão? A laranja mínima é 30 reais, 100. A pera 25. Mamão, 50 caixas. Um tá caro. 50 conta caixa. E tem a porcã também, né? A porcã 45. E quem quiser comprar é só vir na seaca. Só vir na seaca. Procurar velho de cabelo branco. É o nome da lancha. A laranja tá bonita, né? A primeira, a primeira de luxo mesmo. Tá bem docinha também. Ah, maravilha. Pode chegar pra cá. Pode chegar aqui que nós continuamos a ter os clientes bem atendidos, né? É verdade. Com amor e carinho, né? E aí o camarada compra e volta. Compa e volta, é verdade. Desse jeito, pessoal. Olha a lapa da laranja porcã. Aqui também tem o mamão, né? E laranja é o que não falta por aqui, pessoal. Aqui é a pera, né? É a pera. É a pera pra fazer suco. A gente tá direto de Caruador. Vou sentar o dedo no like. Eita laranja porcã engraúda, viu? Quase que ela cresce, não foi, padrão? Foi, caixa que cresce, viu? Ali pra daria a caixa. É 45, meu padrão. É uma lapa de laranja. Oxa, é uma lapa de laranja. Gigante mesmo. Gigante mesmo, é. Aqui o senhor também trabalha com a Mimo. Trabalha com Mimo. Mimo do céu. Bem docinha. Bem docinha. Ali quanto eu sento? 30 reais a caixa dela. E a pera, padrão? 25. 25. 25, boa pra suco, pra grito, pra tudo. Se quiser comprar, é com o Adriano. É com o Adriano a Mimo. E tem o telefone aqui, tá? Tá em cima. Olha aí. Olha aí, pessoal. Deixa eu colocar o telefone aqui, ó. Olha lá. Pode entrar em contato, então. Obrigado aí, viu? A gente tá direto de Caruador. Senta o dedo no like. Seca. Aqui a gente tem mais mercadorias. Aqui é manga, pessoal. Olha cada manga. Só manga, né? Olha lá. A de quanta caixa é da manga, patrão. A de quanta caixa é da manga? Sessenta. Sessenta reais aqui, pessoal. Essa é a toma, hein? É. Olha lá. Rapaz, tem manga até umas horas, hein? Olha a lapa da manga aqui, pessoal. Quem quiser comprar, tem que vir a Seaca. Aqui a gente tem mais manga também, ó. Olha lá. Olha a variedade aqui, pessoal. Aqui a gente tem o famoso limão. E aqui, laranja cravo, hein? Pequena caixa. E aqui também tem a pinha, pessoal. Olha quanta pinha. Pessoal, deu uma saída aqui, gente. Abacate aqui, ó. Olha cada abacate, hein? E aqui a gente tem uma variedade de maçã. Deixa eu ver quanto é que tá a caixa aqui, gente. A partir de quanta caixa é da maçã, patrão? A partir de noventa reais, meu amigo. Noventa reais a caixa. Isso. Além de maçã, o senhor trabalha com mais o que aqui? Maçã, pilha, ameixa, kiwi e outro tipo de variedade de frutas nacional importada. Até mesmo com morango? Com certeza, morango também. O senhor tem um pouco quanto morango? Tá de vinte reais a caixa do morango. E o telefone do box? Nove, nove, vinte e seis, setenta e oito, zero, cinco. Oitenta e nove, dvd. Oitenta e um, dvd. A gente compra grande quantidade, hein? Tem, sim. Sempre tem um ajeitado, um chorinho. Obrigado aí, eu vou... Olha lá. A gente tá direto de Caruaru. Olha quanta fruta. Aqui também tem batatinha, pessoal. E vamos girando. Vamos girando pro lado de cá, né? Aqui a gente tem bastante frutas. O que é? É a네. O que é? No, 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 não. Não, não, não. Olha o que é ontem hoje, hein? keen hora. Não, não, é Rinpoche. Agora lá, se você, eu cheguei agora. Aqui também tem a parte Das verduras, pessoal Olha lá E vamos consultar o preço, né? Aqui a gente tem o coentro Olha, tá um cheiro, hein? Sabe quanto coentro aqui, vendedora? Bom dia Olha, coentro baixou, viu? Vai estar de R$35, R$30 Aí uma notícia boa, né? Em grosso, né? Assim, em varejo Porque em grosso é bem mais barato Sabe quanto um pacotão naquele ali, ó? Pacote desse, R$30 R$30 Tá mais barato ainda Agora depende da mercadoria Como essa daqui é de primeira Aí a gente apela pra vender R$35, R$30, R$40 Mas o preço mesmo tá lá embaixo Você também trabalha com alface? Trabalho com alface, couve, cebola verde, hortaliça A alface tá de quanto, hein? Nós estamos pagando R$1,50 Em grosso R$1,25 R$1,50 Mas aqui a gente tem que vender no preço Em varejo, né? Que é R$2,50 R$2 Quem quiser comprar pode procurar aqui no box Pode procurar Que eu tô aqui pra vender a todas as pessoas que chegam Ou do dia tem quanto? De segunda a sexta Tem Aqui na Ceaca De Caruaru Fosseando de segunda a sexta Quem quiser comprar É só falar direto com a Iracy do Coentro Aqui com a quantidade Tem desconto, né? Iracy Tem Tô aqui pra vender Eu me esfreguei e receber com o maior carinho Daqui que eu vivo E sobrevivo daqui Amo o meu trabalho E atendo todo mundo bem Obrigado pela atenção, viu? Amém Obrigada também Olha lá Aqui a gente tem Também as cebolinhas, né? Olha E aqui a gente tem limão, pessoal Tá saindo por conta uma saca de limão dessa aqui, patrão Bom dia Bom dia Tá na média de quanto, hein? Rapaz Aqui é do vizinho, né? É do vizinho Ah, do vizinho O senhor trabalha com repolho? É repolho Tá R$50,00 A caixa? A caixa Dois quilos a caixa? R$50,00 Dá em torno de uns R$25,00, viu? R$25,00 E também trabalha com berinjela, é? Berinjela Tá R$40,00 a sacola Vem quantas na média ali? Rapaz, não conta não É no quilo também Dá um... É a granel, né? É, R$17,00, R$18,00 R$18,00 Telefone em contato box? Box 92104865 81 ao BNB Pronto Pra quem compra a quantidade Tem um desconto? Tem, sim, senhor Tem a conversa, né? É, verdade Fala direto com... Jonas Obrigado pela atenção Obrigado Olha aqui, pessoal Quem quiser comprar Pode entrar em contato E senta o dedo no like A gente tá direto da Seaca Aqui só verduras, pessoal Tem pimenta também aqui, ó Olha a lapa da pimenta Aqui a gente tem coentro, né? Quiabo Machiste O pessoal tá dizendo que é 2 conto aqui, ó A parte de R$2,00 E vamos girando Aqui também a gente tem a vagem Olha a vagem por aqui, pessoal Aqui a gente tem quiabo Olha quanto quiabo Aqui também a gente tem a vagem, né? Tá saindo com quanto o quilo da vagem, padrão? É R$12,00, pai R$12,00 Quem quiser comprar é só ver aqui no seu box Isso Fala direto com... Aloysio Obrigado aí, viu? Aloysio Aloysio da colhaço E vamos girando Aqui a gente tem bastante repolho, né? A de quanto é uma saca de repolho dessa, patrão? R$40,00, já Pesa quantos quilos em médio, hein? 22 quilos, 25 quilos O senhor tem telefone de contato? 92-27-6206 A filmagem da galinha 89, DDD Pode ligar que tem negócio A filmagem da galinha, sábado Tem ou não ainda? Da galinha Da galinha Olha o sábado A galinha correndo Pega a galinha Parece cidade de Deus Pega a galinha Pega a galinha Foi muita onda ali, né? Muita onda Pegaram a galinha Obrigado pela atenção, viu? A gente tá direto da SEAC Central de Abastecimento de Caruaru O lugar de comprar barado, pessoal E aqui a gente tem Olha só, rapaz Graviola Eita, pessoal Suco de graviola é bom demais, hein? Olha lá Eu acho que o vendedor deu uma saída aqui, gente Olha quanto a graviola Aqui também o patrão tá vendendo chuchu, né, patrão? É, chuchu, é E quanto é uma saca dessa? 50 real A gente paga por 50 Tô vendendo por 50 Não dá pra vender por mais Porque ninguém compra O chuchu deu uma subidinha, né? O chuchu é pequeno Aí não tem como vender maior Mais caro, né? Dá pra vender de 50 E dá trabalho É, 50 chuchu? É, 50 chuchu Quer dizer, já tá saindo a 1 real Saindo a 1 real 50 real não dá pra vender por mais É pra apurar o dinheiro O comprador tem enchiado, né? É, tem enchiado E é tanto a gente pra gente Como é pra quem compra pra revender Até porque quando vai repassar pro consumidor final É Aí sai mais caro Mas não dá pra vender por mais Aí tem que vender por esse preço mesmo, né? Empatando o dinheiro, tá bom O rinho é perder É verdade Enquanto empatar É Bom não fica, não É, mas fazer o que é assim mesmo, né? O senhor tem telefone em contato? Tem não Tem que vir a seaca É, tem que vir a seaca Procurar por Procurar seu nome? Naldo Seu Naldo É Seu Naldo disse que não tem chorinho aqui não, gente É, 50 reais a saca Que tem 50, né? É, 50 A vez vem 48 Você não bota 50 não Quer dizer que pode vir até menos? É, pode vir até menos Mais não vem não? Não, mais 50 não vem não Olha aqui, pessoal Ainda tem essa Diz que pode vir menos de 50 chuchu 50 conto Olha Acabalei que eu falar com você Certo, certo Obrigado aí, viu? A gente está direto da Seaca É o lugar de comprar barata Barata, é É o lugar de comprar barata Vem pra cá Direto da Seaca E aqui tem o patrão forte da batata também, né patrão? É porque Batata até umas horas, né? O que que está aí? O que que vende isso aqui aí? A batata do vizinho Ali é do vizinho A batata do vizinho É o lugar de comprar barata também, né? É o lugar de comprar barata também, né? É o lugar de comprar barata também, né? 35 a saca 35 reais, né? Olha aqui, pessoal A lapa de saca Tem telefone de contato, Box? Oi? Tem telefone de contato? 73 07 99 26 89 DDD É Fala direto com o homem? Fala direto com o homem Seu nome, patrão? Zezé Pra quem compra a quantidade, senhor Zezé? Em quantidade, ele compra 200 das caixas 300 das caixas desse caixadeiro Tem desconto ou é o preço mesmo? Não, é o preço Assino o retalho, você ganha Eu entendo Agora, por caixa, é 40 reais a caixa Tem a conversa, né? É Obrigado pela atenção Obrigado também Olha aqui, pessoal Quem quiser comprar, pode ligar Obrigado A gente tá direto da CAC Aqui, batata Tá saindo por quanta saca, patrão? É, a saca com 50 quilos é 140 reais C, ó O que faz da branquinha? A branquinha com 25 quilos tá de 80 reais Tem telefone de contato, Box? Tem, 9302-3730 81 é o DDD 81 é o DDD Pra quem compra a quantidade, o senhor dá um descontozinho ou o preço mesmo? Tem um descontozinho, se der a gente faz Pode ligar, então Pode ligar, pode ligar Obrigado Fala com? Com Sérgio Orgido da Batata E tome batata Olha a batata por aqui, pessoal A gente tá direto da CAC É o lugar de comprar barato Aqui a gente tem cará Olha quanto cará, pessoal E tome cará Olha a quantidade Aqui é o inhame, pessoal E como é que tá o carreto, patrão? Oi? Já pegou muito carreto, não? Não, tá fraco demais, viu? Eita, tá meio devagar, é? Hoje tá meio devagar as coisas, viu? Mas vai melhorar se Deus quiser É, a partir da manhã, com fé em Deus, vai melhorar as coisas Pra chegar mais mercadoria É, é Porque as coisas agora tá tudo cara Uma bolsa de pepino sem conta Tá tudo cara as coisas Ah, difícil, né, Matar? Aí as coisas é devagar mesmo Só o salário do trabalhador que não sobe, né? É, só as coisas, só o salário que não sobe Coisa Obrigado pela atenção, viu? Valeu E quem quiser contratar o Carreto, é só falar O Pedro Pedro aqui, ó E senta o dedo no like É o pessoal do Carreto, Rava O pessoal tá pegado aqui na seca E tome mercadoria, pessoal Aqui tem um repolho roxo Olha o roxinho aqui, ó E tome repolho Aqui também tem o pepino, né? Olha o pepino, pessoal Repolho E tem até gengibre É, rapaz, aqui é bom pra garganta, né? Olha lá A gente tá direto da seca E tome mercadoria Aqui tem cenoura Olha a cenoura por aqui, pessoal Mas de quanto é que é a saca da cenoura, Badrão? Da cenoura, vinte reais, o meio Vinte e quanto? Um meio Vinte e quanto aqui, gente Olha lá Obrigado aí, viu? E vamos girando A gente continua direto da seca A central de abastecimento de Caruaru E aqui tem de tudo Olha aqui, ó Beterraba Tem cenoura também, pessoal Deixa eu ver como é que tá o preço É, da cenoura, né? Ah, de quanto é a saca da cenoura, jovem? É, cinquenta A boa Tem quantos quilos essa saca? Tem vinte Vinte quilos Cinquenta Cinquenta conto Cinquenta reais aqui, ó Olha lá Tem telefone de contato, bota? Oi? Tem telefone de contato ou não? Tem É, noventa e seis Cinquenta e nove Setenta, vinte e um Oitenta e um ao BDD É E quem compra a quantidade? Tem desconto ou o preço mesmo? Tem, tem um descontinho Um chorinho, né? Tem sim Olha aqui, pessoal Olha lá E tome mercadoria Olha quanta mercadoria aqui, ó Bãe Pessoal, tá carregado aqui Tem até beterraba Tá de quanto é beterraba, patrão? É, tem lá aqui a beterraba Trinta reais Aqui é quantos quilos? Dez Dez por trinta aqui, pessoal E a cenoura, patrão? Cenoura vinte e cinco A boa Tem telefone de contato? Tem Noventa e três Oitenta e três Vinte e um, vinte Oitenta e um ao BDD É isso Tá aqui, pessoal Quem quiser comprar Pode ligar E o patrão tá fazendo compras? Compras, com certeza Você é de onde, patrão? Só daqui de Caruaru mesmo Vale a pena comprar na Seaca? Vale, sim É um lugar de comprar barato, né? É, sim O senhor tem um aqui dentro, né? Tem um mercado Olha, onde quer seu mercado? Fica na Boa Vista Mas Boa Vista Quem quiser comprar Pode comparecer lá Que tem a parte de frutas Frutas, verduras Fica na Boa Vista 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 Mercado Boa Vista O preço é baratinho? Com certeza Olha lá Obrigado pela atenção, viu? Obrigado E senta o dedo no like, Caruaru Da Seaca Campos Sales Para a rede social Fica na Boa Vista